SBT Interior de volta e agora você vai ver que tem novidade para os internautas que curtem a nossa programação. O SBT Interior.com está de cara nova, cheio de conteúdo extra. A Michele Bacilar conta tudo. A extensão da TV agora está no computador e também na palma da mão. O Tela 2 é o novo conteúdo do portal SBT Interior. Nossos apresentadores vão deixar os estúdios para encontrar com o público de uma maneira bem descontraída na internet. De segunda a sexta-feira vai ter uma hora de conteúdo exclusivo no Tela 2. Da 1h15 até as 2h15 da tarde tem esporte, bate-papo sobre os assuntos do momento e muito mais. Não é simplesmente o programa da TV, da tela principal que nós estamos levando para o Tela 2. O Tela 2 vai ter uma grande programação própria, com programas, com formatos e duração e temática. Toda ela é pensada para esse universo web, onde a gente quer transferir um pouco da nossa audiência da tela principal para o Tela 2. Mas mais do que isso, conquistar novos telespectadores. O portal SBT Interior também está de cara nova. Além das notícias do Noroeste e do Oeste Paulista, agora tem informações do estado de São Paulo, do país e do mundo. Calma, que ainda tem mais. No portal você pode escolher o assunto que mais gosta, como moda, beleza, saúde. As mudanças não param por aí. Agora tem uma ferramenta exclusiva para você contar quais são os problemas da sua cidade ou do seu bairro. Eu estou falando do aplicativo Eu Repórter, que você pode baixar no celular. Por ele, você pode mandar fotos e também vídeos para a gente. Para fazer um vídeo, por exemplo, é muito fácil. É só virar o celular desse jeito, começar a gravar e narrar o problema. Eu, por exemplo, estou numa obra pública no bairro Jardim Atlântico, na zona norte de Arassatuba, que já deveria ter sido entregue há mais de dois anos, só que está desse jeito. Olha só, abandonada. O que você envia vem direto para as mãos dos jornalistas do SBT Interior. Aqui nós vamos apurar a denúncia, que pode ser exibida no portal ou nos nossos telejornais. Pode comprometer os atendimentos feitos à população. Às vezes a gente tem uma visão diferente de vocês. E aí a gente pode dar essas opiniões aí. Eu acho legal a ideia. As pessoas, os transeuntes é que veem os problemas. Os buracos nas calçadas, os bueiros destapados. Cada vez mais o telespectador quer fazer parte da notícia. Se antes ele queria ser visto na televisão, hoje ele quer ser visto e também quer participar da produção da notícia. Por isso, qualquer tipo de meio de comunicação que faça estreitar os laços entre emissora e telespectador é sempre fundamental. Segundo o IBGE, atualmente, mais de 100 milhões de brasileiros acessam a internet. É por isso que o investimento em tecnologia e ferramentas de interação virtual tem sido cada vez mais importante. O público é móvel, assim como as plataformas são móveis hoje. Então, a gente, a televisão exigia que nós ficássemos na sala, no quarto, parada na frente dela. Hoje esse meio de comunicação vai com a gente, vai no bolso, vai no seu tablet, no seu notebook. É um público que é mais proativo. Ele não muda só de canal. Ele manda mensagem se ele não gostou, do rumo que tomou o seu programa. Ele interfere na audiência. O lado bom disso tudo é a democratização da informação, mais pessoas produzindo conteúdo, mais pessoas acessando uma comunicação, uma informação que antes era restrita a um monopólio. Legenda Adriana Zanotto